Um Feliz Mãe Ita a Ture Snang, que tem sintonia de Rádio Margarita e quero fazer uma invitação na Ture Snang, que está mirando agora para sintonizar Rádio Margarita 90.3 FM ou www.radiomargarita.com e agora eu vou ter um tremendo mensagem para apresentar para mim e chamar Se Belong. Também é que nós vamos seguir a parte 2 de um mensagem Honrando Maior. Não perder, eu vou ter um bendição para a Bombeia, mas eu vou ter um testemunho poderoso para transformar a minha vida. Sintonizar Rádio Margarita e repartir, manda mensagem na Ture Snang, que você quer ir e escuta via www.radiomargarita.com ou Rádio Margarita 90.3 FM.